Tá lá na Dragie Nós esquecés Da live, I wanna help or fuck O meu grupo tem bons planques Mano, a tua vida é longe daqui Ressenta uma Ação, baby Yeah, yoo whooooo Não anda comigo, mô bro Seu nega, são fake like do que komen Não wanna comigo, meu bró Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Não é bem na te Nike, oh Me vim na minha squad, oh Chani que eu sou fake Nike, tu que colou Não colou na minha squad, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Bitch, já sabe do nome Che não me pega, só eu diga trap, yeah Cozade com o americano Bitch, está louco, vem surfando na wave, yeah Cozado com o meu dever Chori que esquei, é muito drip, yeah Chori tem rabo, vem grande Não tenta minha click, vai chupar minha dick, yeah Todos teus negas são fake Nike do piccolo, não andam comigo, yeah Disco não aguenta minha vibe Me continua com o legado do trap, yeah Mano, não tenta minha gang Se não me tem musa, eu ganhei, mas cheira a peixe, yeah Cheira a peixe, yeah Não te contaram do seu riso hoje Tentando ser o ero zenim A mulher rara no vale do fim Mas, vira o buiço daqui Depois reclamam na vibe Eu tenho crânio, tão comum Pra da crowd, eu te avanço, ey Passa-me na caí e seiva Mas quem diria que aja bruta Diz que gentileza, baby Já te vi Baby, baby, jean Ainda mais, romperim Na dance, reverse com o foco Na ho, take do que gole Anda, não tem bom O meu grupo tem bons, dang Quando a tua vida é longe, daqui Agora eu sento uma som, baby Yeah Oh, oh, oh Não anda comigo, meu bro Se os nega são fake, naquilo que colo Não anda comigo, meu bro Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Never na tem Nike, oh Bem-vindo a minha squad, oh Se os nega são fake, naquilo que colo Não vai me esconde, oh Oh, oh 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 Some Music Music Music